Ah, 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 aqui no baile funk bota elas pra sentar Ah, ah, aqui no baile funk bota elas pra sentar Vai na pika, vai na pika, vai na pika chelanchi Ela joga chota, joga chota, joga chota no fio Ela joga chota, joga chota, joga chota no fio Vai descendo com a buceta escangalhando ela toda A novinha de Vitória gostei de ser tapelã 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 Ah, 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 aqui no baile funk bota elas pra sentar Voi na pika, vai na pika, vai na pika chelanchi Vai na pica, vai na pica, vai na pica de latim Ela joga só, joga só, joga só no peru Vai descendo com a buceta escangalhando ela toda Vai descendo com a buceta escangalhando ela toda Vai subindo com a buceta escangalhando ela toda A novinha de vitória gosta de ser tabela A novinha de vitória, gostei de sentar Fica lá fora, senta lá fora Fica tão bozão lá Fica lá fora, senta lá fora Fica lá fora, senta Fica lá fora